E aí, falders! Beleza, turminha? Onde estamos? Estamos de novo em Osório. Paola, você está adesivando a Mafalda de novo? Não! Dessa vez a gente não veio a trabalho. Dessa vez a gente se deu um dia de folga, só que tem um negócio. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aqui, mãe. Chega aqui, vou contar um segredo pra vocês. Chega aqui, chega aqui. Vamos bater um papinho bem de perto aqui, mas ó, vamos contar um segredo. A gente não tá sozinha dessa vez não, povo. A gente veio para Osório de novo, mas a gente não tá sozinha dessa vez. Quem é que tá com a gente? Olha só! Nós pelo mundo, Lula! Oi, pessoal! Tudo bem? Olha quem tá chegando, a Cris! Eles vieram passar uma temporada com a gente aqui. Estão conhecendo o Sul e estão lá em casa com a gente. Daí hoje a gente programou um Wild Camping, que é um camping assim, meio pra fora. Show! Daí a gente veio trazer eles aqui pra conhecer um cantinho. E um dos nossos cantinhos, que é Osório, né? A gente já fez aquela propagandinha básica da Sol. Pessoal da Sol aí, tamo junto. É nóis? Tamo junto e misturando. Enfim, viemos levar eles aqui pra conhecer algum dos cantinhos de Osório. Aqui é a Lagoa do Peixoto, tá? Pra quem quiser saber depois, eu deixo lá direitinho o nome. O nome do camping aqui. É 0800? Fala com o pessoal. É 0800? É de graça, tá, gente? Só tem um negócio aí, ó. Pessoal que adora celular, é dois pilo a cada carregada de celular, tá bom? Então traz o celular carregado, pessoal. Então se faltar bateria, já vem com os pilinhas separados aí, a turminha do celular. O pessoal que adora Facebook, já vem com os pilinhas separados pra não dar problema. Isso eu tô me incluído nisso. Por isso que eu tô meio sumida agora de manhã. Porque eu não vou usar celular, então por isso que eu tô meio sumida. Mas é informação de utilidade pública aí. Mas o resto é tudo 0800. Show! Então não esqueça de compartilhar. Compartilhar com a minha, compartilhar com o vizinho e apoiar o projeto. Show! Até mais, gente!